Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou trazer um vídeo aqui pro meu canal solo Eu sei que eu demorei muito tempo pra voltar a postar vídeo, mas agora eu vou voltar com tudo E hoje eu vim gravar um tour pela minha penteadeira que eu adquiri ela Faz pouco tempo, mas desde que eu postei lá no Instagram que ela tinha chegado Muita gente me pediu pra gravar um tour E aí eu decidi trazer aqui pro meu canal solo e já voltar com tudo também Já adiantando pra vocês que quem me segue lá no Instagram sabe que antes eu não tinha noção nenhuma de maquiagem Então eu fui em busca disso, eu queria aprender a me maquiar Porque eu me achava muito linda quando eu me maquiava, quando eu ia pra alguma maquiadora E eu queria aprender mais daquilo porque maquiagem realmente é uma arte E aí eu decidi que eu queria isso pra mim, que eu queria levar esse conteúdo, que eu queria aprender e mostrar a minha evolução Então eu fui mostrando lá no Instagram, fiz meu primeiro vídeo de maquiagem Postei lá no IGTV E aí muita gente tá pedindo, mostra tua penteadeira, mostra tuas maquiagens Então eu decidi trazer aqui pra vocês Antes de tudo já deixa o like, já se inscreve, já comenta E não esquece de seguir lá no meu Instagram se você não veio por lá E já adiantando pra vocês também que como eu não tinha muita noção Eu quase não tinha maquiagem, não tinha muitas coisas, não tinha quase nada realmente E aí quando eu decidi que eu realmente queria, eu fui lá e comprei o básico que você precisava pra fazer uma maquiagem Base nova, porque base eu já tinha Comprei contorno que eu não tinha Iluminador Cílios que eu nem sabia colar Translúcido, pó banana, eu nem sabia como usava Gente, eu não sabia fazer o olho Mas é isso gente, fiquem aí com o vídeo do tour E até daqui a pouco E essa aqui é a minha penteadeira, ó Ela é estilo camarim, tem 12 lâmpadas Ela é pegada na parede, ó Pode ver que aqui embaixo não tem mais nada Porque como aqui é um pouco pequeno É melhor ela pegada na parede Pra ocupar menos espaço E tem duas gavetas com as repartições Nessa gaveta é mais, sabe, pequenininho Ao total tem nove E aqui são seis, porque ela é maior Que é feito pra colocar paletas, sabe Essas coisas maiores Aqui ficou o interruptor Porque ele era por trás Esse interruptor é o da lâmpada do quarto, ó Não é dessas lâmpadas E aí ele ficava aqui por trás, não ia ter como Aí o cara colocou aqui na frente E aqui, ó, nesse negocinho É onde ele desliga Ficou muito escuro, socorro E liga todas as lâmpadas E agora eu vou começar mostrando Aqui em cima Eu optei em só deixar o potinho com os pincéis Porque como ela é de vidro Ficaria muita informação se tivesse mais coisa Também porque a Nalu fica querendo mexer Então eu não vou colocar tanta coisa aqui em cima O potinho que eu uso de pincéis é esse, ó Ele é de colocar planta Aí eu e umas amigas minhas A gente se juntou e comprou vários pra colocar pincel mesmo E tem, tipo, vários pincéis, gente Tem os menorzinhos, ó Tem os de pó, de contorno, de blush, ó Tem várias marcas E vários bem diferentes Mas o que eu mais gosto é esse daqui Que são os da Macrelon Eles são bem lindos Aí foi um kit Tem vários dele, ó Esse também Esse meu aqui é bem antiguinho Enfim, ó Esse daqui Bem lindo Que eu ganhei de jato Vários Aí eu vou mostrar Essa gaveta primeiro pra vocês Que ela É assim Nessa primeira repartição Tem lip tint E protetor labiais De lip tint Tem esse daqui Que é da Ruby Rose Que eu comprei pra testar Não gostei muito dele Sério Tipo, tem outros mais baratinhos Que eu gosto bastante Que, por exemplo É esse daqui da Mia Make Esse aqui foi o melhor lip tint Que eu já usei Sério Ele é muito, muito, muito bom E ele é bem baratinho E esse daqui Também é lip tint E ele é muito bom Eu nunca Vi essa marca Eu ganhei ele de jato E eu amo esse lip tint Ele é muito, muito, muito bom Aí tem esses dois gloss aqui Ó Esses bem tradicionais, sabe Toda criança já teve Tem esse protetor labial da Nivea Tem a latina azul da Nivea Tem o Carmede Que eu sou apaixonada por esse hidratante labial Ele é muito, 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 muito bom E tem esse gloss aqui da Max Love Que eu também ganhei de jato E ele é muito bom Ele é muito cheiroso Dá vontade de comer E ele, tipo Assim que você passa Ele arde um pouquinho É uma coisinha bem gostosinha de passar Eu amo Então é isso que tem aqui Na primeira repartição E lembrando que eu tô falando O que eu acho de cada maquiagem Porque vocês estão me pedindo muito no Instagram Pra eu mostrar Pra eu falar a minha opinião Então além de mostrar a minha penteadeira E minhas maquiagens Eu vou dizer o que eu acho de cada uma, tá bom? Essa segunda repartição aqui Que é do lado Da primeira que eu mostrei pra vocês É de base Tem essa base aqui da Boca Rosa Que ela já, ó Baixou bastante Ah, e como eu tô usando muito ela Eu já comprei outra Porque produto da Boca Rosa Acaba muito rápido E como eu sou sem sorte Quando essa aqui acabar Se eu tivesse perto de acabar E eu tivesse muito precisando de outra Eu sabia que não ia ter disponível Nas lojas daqui da minha cidade, né? Tem essa daqui Que é da Ruby Rose Que eu já tô cansada da cara dela Ela, tipo, não tem quase mais nada E eu já usei tanto essa base Sabe quando você enjola de uma coisa Pronto, fui eu com ela Mas ela também é muito boa A minha é a Beige 7 Ou era, né? Porque como eu uso há muito tempo Minha cor foi mudando, né? Que eu não tô pegando mais sol E a da Boca Rosa É a Antônia Aqui, ó Antônia Cor 4 Antônia Aí tem a fechada da Boca Rosa Olha só pra vocês verem a diferença Do tanto que eu uso Olha isso Eu já usei muito, muito Tem a da Tracta Que ela também é perfeita 04 Perfeita, perfeita Eu amo ela também Nem parece Mas eu já usei tanto isso aqui Mas é porque realmente não parece Tem esse primer da Tracta Eu não usava primer antes Porque quem me acompanha no Instagram Sabe que eu não era muito ligada à maquiagem Sabia nem pra que servia Então esse aqui foi o primeiro que eu comprei E minha experiência com ele é muito boa Eu gosto muito dele Tem essa minha base aqui Perfeita Da Alice Academy Eu fiquei apaixonada por essa base Quando eu comecei o meu curso de maquiagem E a maquiadora indicou ela E que é muito indicada por todos os maquiadores Então eu fiquei louca pra comprar E quem me deu ela foi Jadson Ela é muito linda Eu tenho muita pena de usar ela Porque, né? Aí tem aqui esse serum Da Ruby Rose O Mask Fix Eu amo ele também E tem o corretivo da Tracta Que ele é um pouquinho mais claro Pra minha pele Pra realmente iluminar, né? E embaixo dele Tem o da Ruby Rose Que eu tenho há um tempão também Nunca mais eu usei ele Aí aqui do lado dessa Mostrei a primeira A segunda A terceira é de esponjinha Tá faltando algumas esponjinhas Porque eu coloquei pra lavar Eu tenho muitas Mas na realidade é que eu ganho de brinde Quando eu compro em alguma loja Aí eu vou ganhando uma de brinde Essa aqui é a da Sabrina Sato E essa daqui Sou apaixonada Que é a da Mari Saad Ela é muito gostosinha Muito, muito, muito Ela tem um preço Bem mais salgadinho, né? Pra o que a gente é acostumado A gastar em esponjinha Mas ela é maravilhosa Essa aqui é tipo a pizza Que é pra pó solto E ela é muito, muito, muito fofinha E as outras que estão pra lavar São iguais É uma roxa E outras coisinhas lá Mas é igual Vocês estão acostumados a ver Voltando pra cá Em cima Em cima não, né? Na frente dessa aqui Primeira que eu mostrei pra vocês Eu coloquei pó Blush Essas coisas Aí tem o pó translúcido Da Playboy Tem aqui um Pó compacto Da Avon Normal O blush Da Ruby Rose Esse pó banana Aqui embaixo É um pó compacto Da Avon também E esse pó da Dalla Mais escurinho Pra eu fazer contorno Do lado Tem coisas pra olhos Que no caso Eu coloquei rímel Tem vários Ó Esse é da Ruby Rose Esse Da Avon Esse aqui é amarelinho Todos que eu uso assim São bem conhecidinhos, né? O da Boca Rosa Aí aqui é Um primer Pra olhos Um delineador Normal E um delineador Em caneta Eu não gosto De delineador Normal Sempre Erro E de caneta Eu tenho mais precisão Desses rímel Eu amo todos O da Boca Rosa Perfeito E o da Ruby Rose Também Aqui tem a paletinha De Ruby Rose Da sobrancelha E aqui um durex Do lado aqui Dessas Tem essa daqui Que no caso Tem a bruma Soft matte Da Ruby Rose Tem essa outra bruma Aqui Da Fenza Tem dois iluminadores Líquidos, né? Da Ruby Rose Esse Nessa cor aqui Que eu ainda nem usei Ele tá até com plástico E tem esse aqui, ó Nessa cor Ele é muito lindo Tem também A paletinha Da Boca Rosa De iluminador Também Deixa eu tirar aqui Ó, ela é assim Muito linda Eu amo essa paleta E tem essa daqui, ó Da Miss Rose Tem seis cores E a da Boca Rosa Três Só que se vocês perceberem Essa e essa São bem parecidas, né? E aqui tem Mais diversidade, ó Mostrei já Todas essas aqui Pra vocês Agora eu vou mostrar Essa daqui Que só tem duas coisas Que no caso É a minha faixinha Né? De maquiagem E o meu porquinho Que ele é muito legal, né? Tem o carregadorzinho dele Tem o espelho Aqui tem um botãozinho Você aperta primeiro Ele liga o LED E quando você aperta de novo Liga o ventilador Que é bem forte Por sinal Que é ótimo Pra secar a maquiagem A pessoa tem muita praticidade Nessa daqui Eu coloquei Minhas duas cartelinhas De cílios Caixinhas, né? Porque a cartela Eu comprei Mas ainda não chegou Tem a pinça Pra me ajudar E esse coisinho aqui Na hora de colocar os cílios Tem essa paletinha Que eu não uso muito A cola de cílios Tem meus A cartelinha dos meus piercings E aqui embaixo Corretivo Mais colorido Sabe? Que eu não uso muito Aí eu deixei ele aí Escondido E aqui tem meus batons Que a maioria dos tons Dos meus batons São vermelho Vinho Porque eu não gosto De batom de outras cores Esse daqui é o da Avon É um vermelho Esse daqui Da Ruby Rose É um rosa Que eu comprei ele hoje Esse que é vinho Isso aqui é vermelho também Esse também é vermelho Tem a parte mate A parte Esqueci o nome desse Bastão Tem esse daqui, ó Que minha mãe que me deu Vermelho, vermelho E esse aqui é um glitter Fechando essa gaveta Vamos para esta outra aqui Que aqui, ó Ainda não tem nada Porque paleta Assim eu não tenho muitas Pode ver que essa parte É bem diversificada Mas paletas Eu não tenho muitas Porque eu sou só uma E eu comecei a me interessar Por maquiagem agora Então, tipo Eu não tinha real Quase nada, gente Tô pretendendo comprar, né Como eu disse pra vocês A paleta de contorno E aí eu não sei se eu comprar Da Ruby Rose Que ela é bem Tipo, tem pó e contorno E ela é bem grandona Ou se eu comprar da Boca Rosa Só de contorno mesmo Eu tô vendo ainda Aqui eu deixei sombras mais coloridas Tem essa daqui Que é da Luizance Que ela é muito linda, ó Olha as cores dela Tem essa daqui Que é de glitter Da Ruby Rose Eu ganhei ela de Jetson E eu amei muito ela Já usei Inclusive tem vídeo lá Meu no Instagram Usando ela E essa daqui Que é a minha paixão Olha só Quantas cores lindas Essa é da Ludurana Ela é bem Pigmentada Olha isso Eu sou apaixonada Por essa paleta Ai, aqui nessa Na frente Da que eu mostrei pra vocês Tem cores mais normais, ó Tem essa paletinha Que eu tinha há um tempão De cores assim Mais Terra Tem essa aqui Que é uma Que é a da Ruda Ela é muito linda Eu ganhei ela de Jetson Tem um espelhinho Olha como ela é perfeita E tem essa daqui Com cores normais também E aqui eu coloquei Essa nessa Cé transparente Que ela é bem grandinha Ela tá dobrada E essa aqui Cintilante Que ela é menorzinha E uma xuxinha de cabelo Porque eu sempre perco E agora eu decidi Que eu vou colocar aqui Pra não perder mais E nessas partes Ainda não tem nada Bom, gente Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever aqui no canal Que é muito importante pra mim Já me seguem lá no Instagram Que lá Eu também tô dando dicas de maquiagem Eu tô postando vídeo Tô querendo levar esse conteúdo Pra vocês Então é muito importante pra mim Que vocês me sigam lá E é como eu disse pra vocês Tem muitas coisas ainda Que eu quero comprar E eu vou tá mostrando lá Tudo no Instagram E daqui um tempinho Quando eu comprar mais coisas Que for acabando E eu vou testando Produtos novos Eu venho aqui novamente E faço outro tour Ou então mostro Outras maquiagens que eu usei Que eu gostei E tal Quando completar a outra parte Que não tem nada também Mas é isso, gente Só me acompanhem Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Porque agora eu vou voltar Pra esse canal, viu? Tchau 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 Tchau